Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Hoje eu quero falar pra vocês sobre armadura de pele ou a famosa armadura de costela, tá pessoal? A maioria dos profissionais, e eu também já cometi esse erro, né? Qual é a nossa mania? Encher a viga de ferro e acha que com isso a gente traz mais segurança na obra. Na verdade, o que você tá fazendo é tornando a obra só mais cara e desperdiçando material. O que que seria a famosa viga de costela, pessoal? Se você vai construir, usa a coluna Gerdau, vai na garantia e na resistência e fica tranquilão. Olha só, seria um ferro aqui no meio, né? Na parte de dentro dos estribos, aqui ó, no meio. E aí com isso, o que que a gente pensa? Poxa, a minha cinta agora tá super protegida. Na verdade, pessoal, a armadura de costela, ela trabalha na parte tracionada da viga. Ou seja, evitando assim a aparecimento de fissuras. Até aí tudo bem. Qual é o errado, pessoal? O errado é que você não há nenhuma necessidade de você usar quando o tamanho dessa sua viga é menor que 60, tá? Só se usa acima de 60, é isso mesmo. Se ela tiver menos que 60, não há, você só vai jogar ferro fora. Então assim, aqui, pessoal, na viga, essa armadura aqui nós chamamos de banzo superior e banzo inferior. Aqui são o que a gente chama na engenharia de esforços de compressão. Aqui em cima são esforços de compressão e aqui embaixo são esforços de tração. Isso quando ela é bi-apoiada, tá? Bi-apoiada significa que ela é apoiada em dois pilares. Esforço de compressão em cima, esforço de tração embaixo. Para que você entenda bastante o que eu estou falando aqui. Outra coisa, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, beleza? Essas aulas vão ser diferenciadas para vocês que me seguem. Quero muito contar com a colaboração de vocês, afinal de contas estamos chegando a um milhão de seguidores. Nessa transição, pessoal, vamos dizer assim, de forças, A força aqui, a compressão e a tração, existe aqui no meio que nós chamamos de linha neutra, tá? O que que significa a linha neutra? É entre a transição de esforço de compressão e esforço de tração, ela não está sofrendo nenhum esforço aqui. Então aqui não existe esforço, por isso nós chamamos de linha neutra. Se você pegar esse ferro, se você pegar esse aço e colocar aqui no meio, o que que você fez? Simplesmente jogou dinheiro fora, desperdiçou o aço, gerou um custo maior para o seu cliente e, consequentemente, essa obra vai ficar muito mais cara do que realmente precisaria. Bom, só para que isso fique mais claro para vocês, quando a viga é bi-apoiada, você nunca, nunca, tá, pessoal? Nunca coloque aqui no meio, se não for acima de 60. Ah, vou colocar 4, 5? Não, você vai só jogar dinheiro fora. O que que você vai fazer? Você vai afastar entre esse ferro aqui, tá? Você vai pegar aqui, nessa armadura, tá? Na engenharia, o pessoal usa muita linguagem de armadura longitudinal. A que fica assim, né? Mas vocês já entenderam, a armadura que fica embaixo. Eu quero falar numa linguagem também simples, para que o povão entenda. Aqui embaixo, o que que você vai fazer? Você vai afastar o próximo ferro aqui, ó, esse ferro aqui, quando ele é bi-apoiada, você vai colocar aqui, ó, exatamente aqui. É, uns 3 centímetros de distância, tá bom? E outro detalhe, quando ela é em balanço, que é em balanço que ela está pendurada lá em cima, tá, o reforço é aqui em cima, tá? Quando é em balanço, o reforço é em cima. Quando é bi-apoiado, o reforço é embaixo. Nunca no meio, tá bom, pessoal? Se vocês repararem, sempre que a gente vai fazer um furo, onde que o calculista, o engenheiro calculista, ele manda furar sempre aonde? Exatamente no meio. Por quê? Se você precisar fazer um furo, tem que ser no meio. Exatamente porque aqui, ele praticamente não sofre esforços, tá? Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. E como eu sempre digo, vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra fazer. E não se esquece, não sai desse vídeo sem deixar o nosso like, aí é covardia. Depois do ensinamento desse, não deixar o like aí, vai dizer que você não gostou do vídeo. Valeu, pessoal? Tamo junto!